Música Música Hoje o dia é diferente Os meus cachos vão dizer Não vi os longos de serpente Que eu te não vou malter Faço corte, cobra, rasa Raspe até não mais nascer Tire toda a minha culpa Tudo é o que vem do meu Minho rosto, pobre homem Hoje o meu amor não sei drar Foi me dar desde nascido Minho rosto, pobre homem Música 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 Valeu, obrigada